Vamos falar com Alexandre Garcia. Alexandre pode ser o segundo governador afastado este ano. Costuma-se dizer que a justiça tarda, mas não falha. Mas em casos assim, como aconteceu com a perda do mandato do governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima, a justiça tardia pode ser falha. Quando já passa da metade do tempo de mandato do governador, que já deslanchou programas de governo e despesas, o que resta é quase um mandato tampão, onde é difícil acontecer algo novo, além de compensar as despesas aceleradas pelo governador, que percebe estar com seu mandato em perigo. No caso do Maranhão, os recursos judiciais ainda podem estender o fim do caso para ainda mais perto do fim do atual período de governo. Na espera de assumir a vaga, a senadora Rosiana Sarney, que já governou o Maranhão, e se prepara para a vigésima primeira cirurgia. Para o leigo em assuntos de justiça, não há como não registrar que dois ex-ministros do Supremo, ex-integrantes do TSE, estejam a ocupar a tribuna de advogados no processo. Não resta dúvida que decisões assim são moralizadoras e servem de ameaça para aqueles que quiserem usar o cargo e o dinheiro público para se reelegerem ou elegerem o sucessor. E a fila de julgamentos de governadores ainda vai longe. Cinco aguardam a manifestação dos juízes do TSE, os do Amapá, de Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins, que vão ser julgados enquanto corre o seu terceiro ano de mandato.